Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Prontos para mais um Dialogando? No 1º de 2022, que ocorreu no dia 22 de janeiro, dialogamos com a professora Cléo Barros sobre a sua obra O Filho dos Sonhos, uma história de superação. Foi um Dialogando com uma história emocionante. E se você não viu, é só acessar este card aqui acima e prepare-se para se emocionar. Lembre-se de já deixar o seu like e comentar sobre o que você achou do nosso primeiro encontro do ano. Daremos continuidade à programação e para o próximo dia 3 de fevereiro, a autora convidada será a professora Rita Simone Silveira Furtado. Vamos dialogar com ela sobre uma de suas obras, que será esta daqui. Narrativas Identitárias e Educação Os Surdos Negros na Contemporaneidade É um super livro que vale a pena saber mais detalhes da própria autora. Já ficou curioso com o tema? Já tem este livro em sua biblioteca? Se tiver, poderá dialogar conosco enviando suas perguntas durante o nosso encontro. Se ainda não tem e desejar adquiri-lo, corra aqui abaixo na descrição e saiba como. Então, anote aí em sua agenda a data do dia 3 de fevereiro, quinta-feira, às 19h30. Para não esquecer, já ative o lembrete do vídeo. Se você está chegando agora no canal e gostou do projeto, deixe logo o seu like e se ainda não fez, clique nesta bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus contatos. Espero vocês no próximo dia 3 de fevereiro, quinta-feira, às 19h30. Até lá! Grande abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho